Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo e mais uma aula do violão avançado. Na aula de hoje nós vamos tocar um pop rock. Vou utilizar hoje um violão de corda de aço e utilizar palheta também. Consigo tocar essa música sem palheta. Com a palheta fica mais legal por causa da linguagem da música. Palheta, o jeito que a gente segura a palheta, observem bem o dedo indicador meio inclinado para a lateral e o polegar bem retinho. A palheta fica aqui no meio, eu não aperto demais a palheta no dedo porque ela tem essa mobilidade aqui, para poder tocar. Uma coisa importante é que a palheta tem vários calibres. Então, tem de 0,5 milímetros até 2 milímetros, até mais. Isso é de acordo com o que cada um gosta de tocar. Normalmente, nos instrumentos com a corda mais grossa, fica melhor tocar com a palheta mais fina porque aí o som do instrumento não aparece tanto no som da palheta. Vou dar um exemplo disso, vou montar um acorde de sol, vou tocar. Aparece pouco o som da palheta e aparece bem o som do violão. Certo? Muito bem. Antes de falar sobre a batida, vamos conhecer os acordes da música. Acorde de dó. Acorde de sol. Esse sol com o dedo 3 e o dedo 4 na segunda e na primeira corda. Acorde de lá menor. Acorde de fá. Acorde de fá sustenido, adicionado nona, e dó no baixo. Acorde de mi menor. Acorde de ré menor. Acorde de si com quinta. Acorde de dó com quinta. Acorde de sol com si no baixo. Acorde de sol menor com si bemol no baixo. Muito bem. Nessa música, a introdução dela tem um solo. Nós vamos tocar esse solo com corde menos, ou seja, tocar harmonia junto com o solo. Vou mostrar primeiro o solo para vocês. Segunda parte. Tocando isso junto com a harmonia. Então, começo com o acorde de dó e faço um arpejo da quinta corda para baixo até a primeira. Aí vou tocar ré e dó aqui na segunda corda. Usando o dedo 4. E o dó. Repetindo. Vou para o acorde de sol, vou montar ele com o dedo 3 e dedo 4. E o dedo 3 vai abafar a quinta corda. Vou tocar também o arpejo. Aí aqui eu toco lá e sol com o dedo 2 e terceira corda. Repetindo. Vou para o acorde de lá menor e vou tocar a nota dó aqui embaixo. Já fazendo a base da música. O primeiro toque eu dou da quinta até a segunda. Aí faço a batida. A batida eu fiz usando o quarto, a terceira e a segunda corda. De novo, da quinta até a segunda. Aí eu vou montar esse Fá aqui. Dedo 1 na segunda corda, casa 1. 2 na terceira, casa 2. E o 3 na quarta, casa 3. Tocando só essas três cordas. Também a mesma batida. Então vou repetir bem devagar até aí. Segunda parte do solo. Eu faço a introdução no acorde de dó igual. Na hora do acorde de sol já faço a batida aqui. Nas cordas de baixo. Usando o quarto, a terceira e a segunda. De novo. Vou para o acorde de lá menor. Também faço igual antes. Da quinta até a segunda. Fazendo a batida aqui da quarta, terceira e segunda. Aí eu vou para o acorde de Fá, Sus. Adicionado nona com dó no baixo. Que é esse daqui. Eu vou tocar da quinta até a segunda. E depois tocar a batida quarta, terceira e segunda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí começa a batida da música. Os acordes. A batida é Na sequência do começo da música, né? Quando começa a melodia. Sol. Lembrando que é com dedo três, dedo quatro. Lá menor. Aí o Fá completo. Vai se repetir isso. No finalzinho eu vou fazer Lá menor. E menor. Fá. E Sol. Vou tocar um pouquinho mais rápido fazendo essa parte, ó. Isso se repete três vezes aí no final. Dessa primeira parte da música, né? Aí vem uma parte que eu vou tocar. Ló. Fá. Sol. Uma mudança bem rápida dos acordes. Eu dou um abafadinho, ó. Bem devagar. Vou repetir esses três acordes aqui quatro vezes. Uma. Duas. Três. Quatro. A música vai, depois dessa primeira parte e dessa passagem dela, vai entrar a segunda parte da música, vai para o acorde de Sol. No acorde de Sol eu faço mais vezes a batida. Duas vezes. Ré menor duas vezes. Vou repetir isso três vezes. Na quarta vez, eu vou sair fazendo o acorde de Sol. Ré menor, ele vai para Lá menor. Aí eu vou fazer uma passagem de Lá menor, Si com quinta e Dó com quinta. Fica assim. Repetindo. Fá. Sol. Aí de novo aquela convenção. Depois dessa parte, vai entrar de novo a primeira parte, uma convenção e a segunda parte da música. Aí a gente vai para o final. Final da música, vai para o acorde de Dó. Duas vezes a batida. Sol com Si no baixo. Sol menor com Si bemol no baixo. É o mesmo acorde aqui, só que com o dedo 1 na primeira casa, né? Estou na quinta corda aqui na primeira casa. Dó menor. Repetindo isso. E no final, uma outra convenção com o acorde de Sol e Fá. As três vezes, né? Devagarzinho. É essa a música. Essa música é um clássico do Legião Urbana, né? A música Será. Vou mostrar para vocês como é que fica ela tocada com o corde de Melody e a base. E eu vou cantar essa música. Vamos ver como que fica? Um, dois, um, dois, três, quatro. Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Mas me dá, me dá pra sim E você vai me entender Eu posso ficar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Mas que isso não é amor Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Veneremos entre monstros Nossa própria criação Na noite inteiras É o momento da espécie Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Para que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Obrigado Obrigado Pra que Se é sem querer Quem é Que vai nos proteger Será Que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Amém.